Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Hoje quero passar para vocês a informação que o Nubank fechou parceria com o programa Smiles do programa Heroids do Nubank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank fecha parceria com o Smiles em seu programa de pontos e muda a conversão. O Nubank anunciou uma série de novidades para seu programa de benefícios, o Heroids. A principal é a parceria com o Smiles, que vai permitir que os clientes transfiram seus pontos para a empresa que administra o programa de milhagem para clientes da Gol. A transferência de pontos estará disponível a partir do primeiro trimestre de 2019. Queremos que as pessoas tenham a liberdade de usar seus pontos onde quiserem. E como no Nubank Heroids os pontos não expiram, o cliente vai poder juntar pontos pelo tempo que quiser e transferir só quando for usar, afirma Cristina Junqueira, cofundadora do banco digital Nubank. O Nubank anunciou também um novo cartão. Ao totalizar 3 mil pontos ganhos no programa de benefícios, o cliente receberá um cartão em roxo escuro. O Nubank anunciou também um novo cartão. Ao totalizar 3 mil pontos ganhos no programa de benefícios, o cliente receberá um cartão em roxo escuro metalizado. O cartão chega com um novo formato e tecnologia contactless lançado em setembro. No Nubank Heroids Nubank você paga R$19,00 mensais durante 12 meses e se renova a cada ano ou R$190,00 anual. Então você pode pagar de uma vez só a vista R$19,00 ou pagar 12 parcelas de R$19,00 para você entrar no programa Nubank Heroids. E aí você pode trocar os seus pontos, vai poder trocar os seus pontos para o programa Smiles, utilizar dentro da plataforma do Nubank e trocar pelos benefícios que tem o programa Heroids Nubank. Como já fizemos um vídeo lá atrás falando que o programa Nubank só é bom para quem gasta acima de R$3.000,00, pois você vai poder juntar mais pontos com maior facilidade e assim trocar por produtos e benefícios do Nubank. Aí sim vale a pena. Quem gasta pouco vai pagar R$190,00 por ano para ter um programa de fidelidade e talvez não vai poder usufruir dos benefícios do programa. Não é verdade? Então tem que fazer a conta direitinho para aqueles que gastam pouco não vale a pena. Agora, tem um ponto a mais aí. Vocês sabem que o Nubank não pontua, não tem aquela pontuação que os cartões tradicionais têm e aí você tem outros benefícios mais em outros programas de fidelidade, bem como tem cartões aí que você gasta, por exemplo, R$5.000,00 por mês, você ganha R$2.200,00 por dólar gasto e o programa é de graça e também a anuidade sai de graça e você não paga anuidade e não paga programa de fidelidade. Então, tem clientes que gastam bem e não vai precisar de ter um cartão como o Nubank para poder ganhar programas de fidelidade e benefícios mais. Então tem que fazer uma conta aí direitinho para vocês não cair em armadilha, tá certo? Quis trazer essa notícia para vocês referente à novidade, agora Smiles com o Nubank no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!